Paz e Luz para você, meu irmão e minha irmã. Eu sou a profetisa Débora Rocha e hoje vamos falar sobre perigos espirituais. Fui procurada recentemente por uma mulher que veio ao meu encontro e ela me disse, profetisa Débora Rocha, estou com problemas e sei que tem alguma coisa dentro da minha casa. Eu estou caindo muito dentro de casa, profetisa. Já fraturei o meu braço e tive que ficar mais de 40 dias engessada. E coisas têm acontecido. Eu tenho a sensação de que tem algo dentro da minha casa morando junto comigo. Sou uma mulher sozinha. Várias vezes eu já fui empurrada. Eu sinto como se tivesse alguém nas minhas costas empurrando. E várias vezes eu já caí dentro de casa e já me machuquei muito. Da última vez eu fraturei o meu braço. E eu estou preocupada porque isso não acontecia antes comigo. Mas de seis meses pra cá eu estou tendo esses problemas. Quando eu abri a revelação do Espírito pra vida daquela mulher, o Espírito revelador de mistérios, ele me revelou e eu pude ver dentro da casa daquela mulher uma entidade das trevas que foi mandada pra lá pra levar aquela mulher a uma perturbação tão grande a ponto dela vender aquela casa e sair dali desesperada. Vender por um preço muito inferior do que valia. E ela disse, olha profetisa, realmente eu não estou mais me sentindo segura dentro da minha própria casa. E várias vezes eu já pensei em vender e sumi, embora pra minha terra natal, porque eu não tenho mais condições de ficar num lugar daquele. eu sinto presenças dentro da minha casa. Mas não é um ser humano porque eu moro sozinha. O Espírito de Deus me revelou o que estava lá dentro. Eu falei pra ela. Eu pude ajudar esta mulher. Preparei pra ela a espada do Senhor, do Arcanjo Miguel e falei, você vai colocar a espada dentro da sua casa porque os espíritos das trevas eles não conseguem ficar em uma casa onde tem uma espada do Senhor. Eles batem retirada, eles vão embora. Ela colocou a espada dentro da casa dela e está preparada pra na sexta-feira da paixão. Já está próximo. Sexta-feira da paixão. Ela vai até o Monte Manaim. O nome dela já está na caravana. Ela vai ao Monte Manaim. Vai passar pelo Rio Sagrado, pelo mergulho no Rio Sagrado pra limpar do corpo dela as inundícias espirituais. E pela primeira vez ela vai tomar o cálice do milagre dentro da gruta dos milagres pra recuperar a saúde que o bicho das trevas havia tirado do corpo dela. E você que está me assistindo preste muita atenção. Sexta-feira da paixão está chegando. e você sabe que você precisa de uma resposta de Deus. De um milagre de Deus na sua vida. E tem coisas que você não recebe em outro lugar. Só no Monte Manaim. E sexta-feira da paixão é o dia do milagre. Então anote bem esse telefone. entra em contato porque eu vou te orientar. Vou colocar o seu nome na caravana da fé. Você vai na sexta-feira da paixão buscar pelo seu milagre dentro da gruta dos milagres de Jesus. O telefone é 021-98294-8617 021-98294-8617 Atenção para os endereços dos santuários no estado do Rio de Janeiro. Rua do Bom Fim 305 São Cristóvão Estrada Santa Maria 764 Vila Nova Campo Grande Rua Otávio Tarquínio 884 Centro Nova Iguaçu Rua Barão do Piabanha 107 Centro Paraíba do Sul Em cima da Caixa Econômica Avenida Marechal Floriano 56 Centro Avenida Teixeira de Castro 133 Bom sucesso! Informações pelo WhatsApp 21 98294-8617 Reino dos Céus Uma Igreja Forte uma Igreja Forte Dominos 0 4 informações pelo